Olá menáticos, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Hoje vamos de resenha de um produtinho que eu sempre vejo nas lojas, mas eu sempre esqueço de comprar Mas eu fiquei com uma curiosidade, porque eu já usei o shampoo desta linha, gostei bastante E me perguntei por que eu nunca compro a hidratação, tá? Então, eu resolvi comprar dessa vez a hidratação Estou procurando outras hidratações que foram lançadas agora para trazer para vocês E o produto da vez é a abacate nutritivo da Belly Então, vamos lá falar um pouquinho sobre essa maravilha Mas antes disso, não se esqueça de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta, certo? Se vocês não estão recebendo notificações dos vídeos, se desinscreve, se inscreve de novo Aperta a sineta, vai em todos, que o YouTube vai voltar a lhe mandar as notificações novamente dos vídeos, tá certo? E quero saber o que eu faço no meu dia a dia antes de vir aqui para o canal Vá lá no Insta da Lili.bonheta, tá? Lá eu posto tudo em primeira mão, tem relis, tem stories, tá? Então, vocês ficam ligadinhas tudo o que acontece antes de vir aqui para o canal Vamos lá falar um pouquinho sobre abacate nutritivo da Belly Gente, essa hidratação é sensacional Pense numa hidratação super consistente Ela é densa demais, tá? Bastante densa Gosto dela por esse fato Por essa é densa demais, tá? Eu comprei, já fiz umas 4, 5 misturinhas com elas Estava usando ela para tirar a uniquitação do cabelo E resolvi usar ela sozinha para fazer resenha para vocês Eu usei umas 2 vezes com misturinha Tiro uniquitação com ela E já usei 2 vezes com hidratação sozinha, tá? E agora, vamos falar um pouquinho dessa belezura Eu comprei esse pote de 800 gramas por 21 reais Que foi, no caso, 20,99 Então, deu 21 Comprei esse pote Como eu falei a vocês Eu queria comprar o kit completo desse abacate nutritivo Mas eu fiquei com medo de não dar certo no meu cabelo E ficar com as coisas aqui empacadas Então, eu gosto de comprar kit de produto Mas, às vezes, eu fico com receio de comprar o kit O cabelo não gostar E eu perder o kit Agora não tem mais mames e necailane Para eu estar dando creme aqui, não, tá? Eu estou em outra cidade Não conheço ninguém E está complicado De eu estar comprando cremes e mais cremes Para fazer doação Muito complicado, tá? Mas a gente aí comprou Para testar E eu trouxe para vocês Lavei o meu cabelo com shampoo Como eu já falei a vocês Eu não uso shampoo transparente Eu uso shampoo leitoso Para lavar os cabelos Eu evito bastante shampoo transparente Eu uso ele a cada 15 dias Quando eu faço uma cautelização aí Que eu vou Eu uso shampoo transparente, tá? E lavei o meu cabelo com shampoo Tirei todo o excesso de água na toalha E vim com a máscara Mexa a mexa, tá? Passando no cabelo E luvando bastante Deixei agir por 3 minutinhos Que é o que eles pedem, tá? 3 minutinhos aí no cabelo Se você quiser Se você preferir Uma nutrição mais potente Use touca por 5 minutos No caso aquela touca térmica Por 5 minutos, tá? Como é que eu uso ele Para tirar uniquitação? Simples Quando eu vou lavar o meu cabelo 5 minutos antes de eu tirar o óleo do cabelo Eu passo a hidratação em todo o cabelo Da raiz às pontas Deixo uns 3 minutinhos E vou lá E enxago Isso facilita muito Na hora que eu for Lavar o cabelo com shampoo Não preciso estar passando 3, 4 vezes shampoo no cabelo Para tirar o óleo Né? Essa dica da Niu Caiu como a uva E eu adorei, tá? Então isso facilita muito Tirar os óleos do cabelo Usei com misturinhas Né? Aquelas misturinhas de receitas caseiras E usei sozinho Hidratação de 3 minutinhos no banho Enxaguei o cabelo Deixei secar um pouquinho E fiz a escova E olha Olha o brilho Que tá no cabelo Olha o brilho O balanço O cabelo não tá pesado Tá bem leve Sedoso Macio Bem gostoso De pegar Não tô sentindo Aquele cabelo Áspero E ressecado Olha E tá com um brilho Gente O brilho que é sensacional O brilho é maravilhoso Cabelo bem brilhoso Aí minhas pontas Agradecem Né? E ajudou bastante aí Principalmente Nas pontas Eu tô sentindo Minhas pontas Muito grossas E não tô sentindo mais Sentindo cabelo Bem levinho Gostoso de pegar Bem macio Tá maravilhoso Olha isso E o cabelo crescendo Saudável Que é o que importa Gente Esse abacate nutritivo Ele é sensacional Pra quem tem cabelo Super mega Super mega Ressecado É o ideal pra vocês Tá? É o melhor Eu gostei Muito do resultado Que deu no meu cabelo Principalmente Meu cabelo Que é bastante ressecado Meu cabelo agora Ele não tá mais Só ressecado Ele agora resolveu Ficar misto Então ele tá Oleoso E ressecado Certo? Ainda mais depois Agora que eu parei De tá passando hidratação Na raiz É que ele Tá ressecado No comprimento E oleoso Na raiz Não tá aquele Oleoso Ai meu cabelo É óleo puro Não Mas o ressecamento Parou bastante Na raiz Então ele ficou Um cabelo Misto Tá bom? E ajudou Bastante O abacate nutritivo Uma máscara de nutrição Que contém Manteiga de abacate E brande de óleos Cabelos ressecados E sem brilho Repõe os óleos E nutrientes Super nutrição Sem pesar Pote de Trezentas gramas Tá? Tratamento Condicionador E ele fala aqui Que A máscara de nutrição Tem o poder Tem o poder De devolver Os óleos E nutrientes Essenciais Para a friba Do cabelo Retém hidratação Dentro do fio Combatendo o ressecamento Dos cabelos Áspero E sem vida Traz de volta O vigor E o condicionamento Com muita maciez E proteção A manteiga de abacate É rica em vitamina E Repõe os lipidos E combate O ressecamento Brinde de óleos Como argam Abacate Macadâmia Girassol Linhaça É uma combinação Perfeita Que protege Nutri Com leveza Dá brilho E previne As pontas Duplas 0% sulfatos Parabenos E corantes E sal Tá O resultado Cabelo saudável Cabelo hidratado Cabelo nutrido Com brilho E maciez Sensacional Eu amei Essa hidratação Amei mesmo O efeito Que deu no meu cabelo E é claro Vou comprar O restante Para poder montar Um kit Que é o Reparador O shampoo E o condicionador Para eu montar Um kit Para eu estar usando Uma vez na semana Porque Essa aqui Vale super a pena Tá Então é isso meus amores Mais uma resenha Para vocês Se vocês gostaram Deixa aqui O seu like Se inscreve no canal Ativa esta bendita sineta E se vocês já usaram O abacate nutritivo Da Dabelle Deixa aqui nos comentários Que eu vou querer saber A opinião de vocês Tá bom Então é isso aí Um beijo Um cheiro Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau